Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites E galera, mano, eu já tô de saco cheio, mano, sinceramente, cara Eu sei que é chato, mas dessa vez vou ter que literalmente falar dessa pessoa Eu não queria, né, porque vai tá aqui na ID, né Então, vocês podem não tá enxergando, porque tá muito claro pelo tema que eu tô usando Aí tá meio cinza Mas sim, é do Mythocratos, cara Mano, eu não aguento mais, mano, olha, sinceramente, cara Ah, mas por que que você faz? Porque tem que fazer, entendeu? Tem que fazer, tem que mostrar que a pessoa é hipócrita, entendeu? E eu não vou ser hipócrita porque é questão de views também, né Você faz vídeo pro YouTube na questão de views E simplesmente na questão de mostrar como a pessoa mente Então, vamos lá, cara, olha Sinceramente, cara, eu não tô falando de uma das franquias que eu mais gosto, né Então, assim, ele fez uma análise lá, né Sobre as primeiras impressões da Resident Evil 8 Ele fez pequenas críticas, fez aquela crítica de A perseguição dentro do castelo me broxou, mano Quase todos os residentes têm isso, né Basicamente, quase todos Com exceção do 5 e do 6 E o primeiro, podemos assim dizer, não tem Ninguém te perseguindo Mas No 2 tem, no 3 tem No 4, não tem Não fica ninguém te perseguindo O 5, o 6, como eu mencionei O 7 voltou, o perseguidor No 6, assim Você pode considerar que o Stanak é um perseguidor Mas, mano, ele não fica literalmente te perseguindo pelo cenário Porque é um jogo linear, velho Ele vai tá perseguindo Em locais escriptados Que é onde você tem que ficar meio que escondido E pá Entendeu? E aí ele adora, né É a revolução, Resident 6, né Mas ele falou do Resident 7, né Falou que o Resident 7 tem uma história muito ruim Que não tem muito inimigo pra matar E que ele com 4 horas de jogo tinha matado Não sei quantas vezes mais do que no Resident 7 Ai, caralho O cara quer jogar Call of Duty Tá, cara 7 horas de jogo Ele falou que o jogo é muito ruim Pá, não sei mais o que Aí tem que ficar pegando itemzinho Ir e voltar Ele falando do 7 lá, né Tem que ficar indo e voltando E aí ele falou Tem 7 horas de jogo Ele falou que a história era ruim Pá, pá, pá Então eu fui olhar a ideia dele aqui, né Que ele não zerou Resident 7 E pasmem 7 horas de jogo Ele não escapou da família Da casa da família Baker Legal, cara Você nem salta a casa da família Baker Parabéns, mano Ó Parabéns, cara Na minha primeira jogada Na minha primeira jogada Com um pouco mais de 7 horas Eu zerei E porque eu não precisei nem fazer correndo Deve ter ficado perdido nos puzzles lá E olha que eu jogo devagar Eu sou tartaruga jogando Eu jogo bem devagar Né Aí ele ficou falando Não, mas eu também não gosto muito de jogo Câmera em primeira pessoa Porque, né Resident sempre teve a questão da customização Né De botar as roupinhas E não tem como você ver a roupinha Com o boneco em primeira pessoa Não tem Não tem Não tem Então vamos ver, cara Aqui Vamos ver que é uma coisa Resident 3, tá Beleza Ele fez aqui a Platina Se bem que só tem Uma roupinha que tu compra lá Que é a da clássica, né Aqui ele fez a Platina E o 2 Remake Que ele também zerou Ué, mano Por que que você não fez aqui no Resident 1? É em terceira pessoa Tem as roupinhas Né Por que você não fez aqui, velho? Entendi Não fez no Resident Porque não curtiu Como o 2 Né Ele zerou o jogo Né Olha aqui, pô Ué, o Resident 5 Não zerou por que o Resident 5? Também tem customização de roupinha Você não Não gostou? Terceira pessoa Vamos continuar Vamos continuar Aqui também não fez do PS4 Resident 5 Fez o 6 aqui, beleza Não fez o Resident Evil 0 Que eu já até passei aqui Quer ver? Vamos comparar os troféus Vai ficar até mais fácil Cadê? Vai estar o meu Resident aqui 0 A Resident nem tocou Cadê? Também tem roupinha pra fazer O 4 também Tem roupinha Eu não joguei aqui Você também não jogou Tá 0% Tem roupinha Por que você não fez lá? Tem a roupinha do Gangster Você bota a armadura na Na Ashley Ué, por que você não fez também? Code Verônica Também Tá aqui Você também não fez Essa é a desculpa Primeira pessoa é ruim Porque não tem como customizar Sendo que os que tem como Você não fez Nem zerou o jogo Pra abrir a customização Geralmente é só tu zerar o jogo No Resident Legal Legal, hein? Falou um monte de besteira lá Porra, não Olha Olha Eu vou ser sincero Porra Eu vou falar assim Cara Eu já falei algumas vezes E vou voltar a repetir Por que eu gostei do 7? E por que eu tô gostando também Muito do 8? Porque é um bagulho de vai e volta Cara Você vai Leva atrás Item Tudo bem que no final do 7 Ele fica até bastante linear Mas ali Até depois da metade do jogo É aquele bagulho Vai e volta É isso que é legal Na porra do Resident Caralho Não é um bagulho Linha reta igual o 6 Não, velho Essa é a essência do Resident Ah, Franklin Mas os antigos tem isso Por causa da limitação do videogame Aí tinha que ficar repetindo os cenários Pra não consumir muita memória do CD E não mais Ah, mano Você vai vir com esses papos retardados, né? Porra As paradas dos antigos Resident Era foda, cara E justamente por ser Limitados os videogames Que tornava esse bagulho foda Esse segredo Vai, porque que essa porta não abre Aí tu volta lá na casa do cacete Faz um puzzle Toca piano Pega não sei mais Esses eram os bagulhos Tem até um negócio de tocar piano No Resident 8 Que Sinceramente Podre aquele puzzle ali Pô Ó Os puzzles do sino Achei maneiro 10 estátua Apesar de eu fazer de primeira Mas A pessoa pode ficar Um tempinho ali travado Também é legalzinho Entendeu? Eu tenho alguns puzzles No Resident 8 Que são legais E do 7 Também tem alguns legais Entendeu? Mas Pro Mito Kratos O bagulho Tem que ter uma seta gigante Dizendo Siga pra cá Já não basta o bagulho Ser linear Não sei Mas tem uma seta gigante Dizendo Ó Ó Você tem que ir pra lá Ó Olha cara Eu Então quer dizer Porque o jogo Pro jogo ser bom Por isso que ele gostou Do 6 Vocês entenderam Quando você vê A Lady Dimitrescu Que você não gosta Atrás de você Você já fica Você já fica naquela Apreensão Caralho Eu tenho que dar a volta Nessa mulher O golpe da mulher Pô O golpe da mulher Tem um hitbox Alto pra caralho Em que época Pô Vocês deram a pelada Qualquer porrada dela Se ficar na capa Já Porra é essa Então Você sente esse desespero Pô Com o Baker lá O Jack Baker Acho que é esse o nome Do cara lá O marido da Margaret Pô Mas quando ele tá vindo Atrás de você Você fica apreensivo Porque se essa porra Driblar esse cara É difícil Você tenta contornar a mesa Ele quebra a mesa Ele quebra tudo Parede Foda-se Entendeu O cara é foda Mr. X Entendeu Essas perseguições Tornam A parada Não é difícil Mas você fica sempre Naquela apreensão Imagina Mitocritus Se não tivesse ninguém Naquele castelo ali Pô Pra tu chegar Tu vai ficar catando item Sem ninguém Atrás de você Sem nada Entendeu E tipo Essa questão De não ter inimigos No set Ah Tinha que ter muito inimigo E não sei mais o que Mano O jogo é foda Dentro da sua proposta Entendeu A gente não tá jogando Uma campanha do Chris Do Resident 5 Não cara Que por sinal Se você gostasse De muita ação No 5 Tu mata 30 vezes mais inimigo Do que tu mata Na porra do Resident 8 Tu nem zerou o bagulho Porra meu irmão É ação do começo ao fim Tu era pra ter amado Terceira pessoa Faz troquinha de roupinha Quando zera o jogo Ação o tempo todo Frenético Bizarro Entendeu Ah e tem uma coisa Que você falou Pô ali não tem terror Mas o Resident Não é um jogo De terror não Gente Resident nunca foi terror E nem ação É um jogo De survival horror Não é um jogo De ação Ele pode ter ação Nesse Nesse 8 Até tá tendo Bastante ação Em algumas partes Mas ele não é um jogo De terror Não Porque pô Pensei que ia ser Igual Outlast Caralho Como é que ele falou Tem umas partes ali Que é igual Outlast Sério Que partes do Resident 8 Que é igual Outlast Uma parte Escriptada Que você é obrigado A fugir De um inimigo Que não tem como Você vencer Isso não é ser igual Outlast Ai meu Deus do céu Galera Esse é o vídeo Eu espero aí Que vocês tenham gostado Eu sinceramente Cara Me falaram Pô O que ele fez Eu nem sabia Que ele tinha feito Esse vídeo Pô Tava com calor Eu não tava tossindo Fui ligar essa porra Ah Tomar no cu também Eu nem sabia Que ele tinha feito O vídeo Mas O pessoal nos comentários Pô O cara Fez um vídeo De primeiras impressões Vale dar uma olhada Pra que que eu fui olhar Né Mas Enfim Esse é o vídeo Deixa nos comentários O que vocês acharam Dessa grande análise Né Do Do Mito Kratos Deixa nos comentários Aí Compartilhe o vídeo Tá E não se esquece De deixar aquele like Gostoso Platinado Que só vocês sabem Beleza pessoal Vou ficando por aqui Um forte abraço E fica com Deus É nóis É nóis Tchau Tchau Tchau